E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo aqui. Vou estar decorando essa garrafa suco de uva. Peguei aqui a massa de biscoito na cor azul que eu tenho aqui. Aí eu vou estar usando para não endurecer. Aí fiz três bolas, ó. E aí eu vou fazer a tampa. Colocando aí, desse jeito, ó. Aí você vai acertando aí. E agora eu vou fazer a papietagem, que é com cola branca, né? Dissurro um pouquinho com água. Aí cola por baixo. Aí você coloca o papel. O papel pode ser papel toalha, papel higiênico, revista, entendeu? E cola por cima. Galera, se inscreva no canal, ativa o sino aí. Me ajude a compartilhar. Dê o like. Pronto, pessoal. Passei ali embaixo. Agora eu vou estar passando aqui, nessa parte de cima. Pronto, passei aqui. Vou deixar secar. Ó, galera. Eu ganhei de um passeio aqui do canal. Muito obrigado. Que me abençoe. E agora, pessoal, ó. A gente está mostrando a vocês como eu vou fazer as flores e a folha. As flores. Tá vendo esse jeito aqui. Aí você vai... Vai ver o bolo. Pegar esse aqui. Isso que é um bico. Desenhecido. É tão guiado ali, né? Tá abrindo. Aí quando tiver assim, pessoal, você vai estar abrindo aqui na ponta. Você tá puxando um pouquinho de leve. Tá vendo? Aí você vai só, tá enrolando. O que você tá fazendo aí, ó. O que você tá fazendo aí, ó. Tá enrolando. A roda tá pronta. Fácil demais, ó. Aí você abre aqui um pouquinho, fazendo o acabamento. Aí vai pegar a tesoura. Cortar aí. A roda tá pronta. E agora vamos fazer a folha. O mesmo processo. Ó. Aí você tá abrindo aqui tua mão. Você ainda tá abrindo tua mão aqui. Até chegar ao tamanho que você quer. Aí você vai pegar uma faca. Mistilete. Aí vai fazer essa marcação no meio. E aqui, ó. Vai pegar a tesoura. Tá tirando esse acabamento aí. Acortando, ó. Não tem dificuldade nenhuma, ó. Aí agora é só você tá fazendo o acabamento. Tá vendo? Vou cortar aqui também. É muito importante fazer o acabamento, pessoal. Porque aí fica perfeito. Acertar aqui. Está pronta. A folha. E aí agora a gente vai colocar aqui na garrafa, ok? Primeiro, a gente vai estar colocando as folhas. Tá vendo que eu tô usando a cola quente, né? Mas também você pode estar usando a cola branca. Ou senão a cola de silicone também. E aí, pessoal. Você pode estar montando do seu gílio. Eu coloquei a primeira folha lá em cima. E vou aqui olhar. Eu vou colocar essa aqui, ó. E aí, ó. Vou colocar aqui mesmo. E a outra eu vou colocar aqui assim. E agora eu vou fazer a montagem aqui das fures, né? Você vai colocando. Só colocando uma de volta da outra aí. Você vai olhando esse cabelhão ali. Você vai colocando. Não tem segredo nenhum. E aí, ó. 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 Eu vou colocar mais uma aqui. Mais outra aqui embaixo. E essas duas eu vou colocar aqui em cima, ó. Agora vou deixar secar. E já vou voltar ela, pessoal. Na cor preta. Entendeu? Tá? Prontinho. Já tentei. Deixa secar. E agora vou estar usando essa parte na cera, ó, pessoal. A numeração só essa daqui, ó. Aqui e aqui. Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo, certinho, pra vocês irem lá e conferir, ok? Essa daqui é a bronze, né? Que eu vou estar passando aqui. Você pode estar passando com os dedos ou com o pincel. Já curtiu o vídeo aí, galera? Bora aí curtir o vídeo, compartilhar. Jogar no grupo da família. Jogar no Facebook. Vamos dar uma focinha aí pro Léo, ok? E aí, pessoal, você continue passando aí em toda a garrafa. Aí depende. Se você quer um pouco fraco, você passa bem pouquinho. Se você quer mais forte, você passa mais. Que aí vai de gosto, ok? Agora eu vou passar com o pincel. Essas partes aqui que o meu dedo não alcança, né? Aí eu vou estar passando com o pincel. Então, eu vou passar com o pincel. Acabei aqui. Agora eu vou passar agora o pincel. A cor, né? Que eu deixei aqui embaixo certinho. O pincel, a numeração. Aí eu vou passar aqui, pessoal. Mais aqui. Nas dúvidas, eu vou passar com o pincel. Eu tô passando aqui. Eu vou passar aqui. Isso é lembrando. E essa garrafa pessoal E eu me lembro muito da minha amiga ali, do Ateli Dali Ela faz cada uma da raça com rosa assim, cheio de bola E o povo furam lá da UMA, com segura, Ateli Dali Pronto pessoal, tudo verniz, fica cheio de bola né Valeu galera, até o próximo vídeo